Fala galera! Beleza! Aqui que eu tô falando do NoFox aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando NoFoxLand, exatamente, onde hoje vamos dar continuidade aqui ao mod tão esperado chamado Immersive Engineer, exatamente, então se você gostou do último vídeo e tá querendo, tá louco pra assistir esse vídeo aqui também, não esquece de deixar o like aí, não esquece de se inscrever no canal se não é inscrito no canal ainda e vamo que vamo pra esse modzinho que é muito bonito, muito bacana, muito gostou de jogar, entendeu? Vamo que vamo, deixa eu mostrar pra vocês aqui, no último vídeo a gente fez aqui a nossa roda d'água, bonitona, e também a gente fez aqui algumas baterias, que ambas estão bonitas, carregadas e bonitinhas, viu? O que a gente tem aqui é um cabo, olha que bonito, cara, finalmente temos um cabo decente no Minecraft, entendeu? Não aqueles conduite, não aqueles cabos do Sword Crash, mas sim, um cabo, exatamente, muito bom, muito bom, muito bom. O que que a gente faz agora? Temos que continuar evoluindo nesse mod, né? Como eu disse pra vocês, o primeiro passo é gerar energia. Quais são os próximos passos? A gente tem que começar a mexer com máquinas, exatamente, porque a gente quer, quando você tá jogando com esse mod aqui, processar minérios, exatamente, processar minérios mais rápido, mais bonito, entendeu? É, duplicar os minérios, porque inicialmente você não tem como duplicar, né? Exatamente, então vamo dar uma olhada aqui, o que que a gente tem pra evoluir? Aí você fala assim, Manofax, não tem máquina. Não tem máquina. Então, é complicado, né? Não tem máquina. E agora? Deixa eu ver aqui. Caralho, tem umas armas boladas aqui, mano. Tem umas armas, mas não, arma ainda não. Máquina. Mind drill. Mind drill? Ui, que da hora, eu nem sabia dessa fita aqui, ó. Tem coisa que nem eu sei, entendeu? Mas não tem máquina, realmente, porque não tem, mano. Sabe por quê? Porque, vamo lá, vamo lá. A gente tem um livrinho. Cadê o livrinho? Livrinho, ó. Livro! Livrinho não. Tá aqui não. Tá aqui. Cadê meu livrinho, mano? Ah, eu esqueci de mostrar o livrinho no último vídeo, é porque eu tinha feito no outro vídeo que eu gravei e tinha dado pau, entendeu? Então a gente tem que fazer esse livrinho aqui, ó. Quem quer ver como é que funciona, faz esse livrinho aqui. Esse livrinho ajuda bem a gente aí no dia a dia. Livrinho do Comercivo de Niren. Tá vendo? Olha que bonitinho. Vamo lá. O que que a gente tem que fazer aqui, ó? Update, blá, blá, blá. Ressource do War Processing. Beleza. A gente pode, ó. A gente pode martelar o War. Mas não é isso que eu quero, né, cara? Não, 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 não. Não é, não. Não vamos ficar martelando o negócio aqui, não. Isso nem eu concordo, tá ligado? Mesmo porque a gente vai martelar pra ganhar um só. Não, não, não tá dando bom. Deixa eu, continua, continua. O que mais se não é? Martela tudo, véi. Porcaria, véi. E aí, e aí? Continua. Não, não, não é isso também. Pera aí, não, não. Pera aí, cara. Não, não. Tá tudo errado aqui. Temos que achar uma máquina, tá ligado? Mas por que que você não acha a máquina? Inicialmente você não acha a máquina, porque a máquina não é uma máquina normalzinha. É uma estrutura multi-blocos boladona, exatamente. A gente vai construir uma máquina. Bonito demais, mano. Construir a máquina. Tipo, a gente vai ter que criar alguns blocos de base, construir eles de forma coerente, correta, e com isso a gente vai transformar em uma máquina, exatamente. Vamos lá. Qual a primeira máquina que a gente tem deixado uma olhada? Nem eu tô sabendo isso aqui, ó. Heavy Machinery. Então, aí ó, Blast Furnace, Metal Press, Crusher. Essa aqui é a máquina, exatamente. Olha lá, a gente precisa de um monte de coisa, mano. Olha o nível do Crusher, mano. Olha o tanto de bloco diferente que tem o bagulho, entendeu? A gente precisa de 10 Steel Scaffolding, 1... Olha aí, ele deixa até pra você... Ai, que bonito, cara. 1 Headstone Engineering Block, 10 Lightning Engineering Block, Lightning Engineering Block, 8 Steel Face e 9 Hopper, exatamente. Agora a gente tem que descobrir como é que faz cada coisinha dessa, entendeu? Primeira coisa, a gente precisa fazer Steel Scaffolding. Steel Scaffolding é esse cara aqui. Ele não é muito complexo, entendeu? Ele é um negócio relativamente simples. Pra que a gente precisa... Onde que a gente consegue fazer isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, bloquinho, bloquinho. Você precisa de Steel, certo? Você já tá fazendo Steel lá com sua Blast Furnace e tal, tal, tal. Steel Rod, a gente põe um Steel em cima do outro. Vamos pegar aqui, a gente tem bastante Steel aqui, pra facilitar um pouco a vida, como eu disse pra vocês, e deixar o negócio mais ou menos pronto. Então, vou fazer algumas Rods aqui. Eu vou fazer stack disso aqui. Pronto, que bonitinho. Ah, e aqui a gente vai fazer alguns desse cara aqui. Ah, moleque. Seis, doze. A gente precisa de dez. Certo, 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 certo. O que mais que a gente precisa? Um Redstone Engineering Block. Vamos dar uma olhada aqui. Onde que tá esse cara aqui? Esse cara aqui, esse que aparece aqui. É, Redstone Engineering Block. Oi, esse é fácil, hein, mano? Esse aqui é fácil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Redstone Engineering Block. Bum, dois. Show. Fácil, 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 fácil. Três. O que a gente precisa? Dez Light Engineering Block. Light Engineering Block. Se eu não me engano, esse cara aqui é aqui, ó. Light Engineering Block. Esse aqui é faz fazer. Também, também. O que precisa desse cara aqui? É uma Mechanical Component. Também é relativamente fácil. Então, vamos lá. Faz você, você. Alguns cobres aí. Ah, vamos fazer de penca disso aqui mesmo, porque eu tenho material a rodo. Então, não precisa ficar me preocupando. Um dos motivos da jogada no Fox 9, gente, é facilitar a vida aí pra eu não ter que ficar desesperado aí correndo atrás de mineração e tal. Beleza, já consegui aqui. Steel Fence. Também é uma fence de Steel. Não é muito complicado esse cara aqui. Show de bola. A gente precisa de quantas? Ocho. Ocho. Beleza. Um, dois, nove. Niche. Doze. Sobrou. Pega nada. E por último, temos nove Roppers. Isso é mais fácil. Isso aqui é do Vanilla mesmo, né, cara? Ropper. Tem dez aqui. Show de bola. Bonito. Bacana. Show. Beleza. Então, esse aqui é o nosso maquinário pesado. Agora que você tem ele, como que funciona? Você tem que construir o negócio. Não é simplesmente vai lá, belezinha. Então, a gente tem que construir. Vamos lá. Construir o negócio. Não é se construir tanto quanto complicado. Vou mentirão. Então, a gente tem que ver aqui como é que funciona. Então, a gente tem... Onde é que eu construo essa desgraça aqui, véi? Vamos lá. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou pôr aqui do lado, né? Vamos colocar ele aqui do lado, porque se não, vai ficar um negócio feio. Aqui do lado é bonitinho. Na verdade, depois a gente vai ter que pôr... Mano, eu acho que vou fazer postinho hoje. É um postinho de luz aqui bonito. Esse cara aqui... Eu não sei. Deixa ele aqui por enquanto. Deixa a gente ver. Essa máquina aqui, ela tem um, dois, três de largura. Então, vamos lá. Então, a gente tem três de largura. Vai ficar aqui, aqui e aqui. Legal. É o que a gente precisa. Então, a gente precisa de três linhas de... Espera aí. É três por cinco. Então, vai ficar um, dois, três, quatro, cinco. Show. Vai ficar aqui. Inicialmente, a gente precisa de três linhas desse cara aqui. Quer dizer, duas linhas de três desse cara aqui. Aí, vai ter um, mais um aqui. Vamos colocar todos esses primeiro? Aí, depois, mais uma linha atrás dele, assim? Não. Aqui, aqui. Aqui. Ó, só uma coisa interessante desse caffolding, que ele funciona como uma estrutura pra você construir também, tá ligado? Você consegue subir nele como se fosse uma escadinha do lado. Então, é um negócio interessante você construir também. O que mais? Três, três, três. Beleza. O resto é esse cara aqui. Então, a gente tem que pôr aqui. Aqui. Que é esse bloco aqui. E aqui também. Show. Primeiro andar é isso. Então, uma linha de três e duas linhas de três aqui de caffolding. Dois light engineering block e outros caffolding, mas uma linha de caffolding e uma linha de light engineering block. Show de bola. Segundo andar, a gente precisa de uma linha com um bloco de engenharia. E outra com esse bloquinho de redstone, que aqui provavelmente vai ligar e desligar a máquina, tá ligado? Engraçado que cada componente desse tem uma função depois na estrutura, tá ligado? Deixa eu só fazer o seguinte. Ficar de noite aqui não é bacana, né, cara? Acho que é dar uma abusada pra sorte, né? Porque não tá tão assim também. Vamos lá. Tô sem armadura. Minha armadura bugou da última vez. O negócio fica louco. A galera acha que eu não tô no Fox Land. Então, aí fica assim. Mas se tem o home lá, a gente põe pra... Não precisa nem dormir mais, mano. A gente põe pra ficar de dia. Olha lá, olha o tempo passando. Plau, plau. Tá com um pouco de lag. O negócio vai quicando, tá ligado? Não passa de levinho. Vai quicando. Mas o importante é ficar de dia. Show de bola. Vamos lá, continuando. Aí vai ser fence, fence, fence. Show. Então, fence, fence, fence. Aqui eu sei que tem uma fence que eu já olhei ali. Fence, bloco, fence. Então, aqui é tudo fence. Aqui no meio é um bloco desse. Bonitinho. E lá no final, bloco, bloco, bloco. Mais três blocos desse aqui. Beleza. Tá quase, galera. Tá quase saindo isso aqui, ó. A máquina que a gente tá construindo complexa aqui tá ficando bonita e tá quase saindo. Show de bola. Por último, o que temos aqui, eu acho que é só uma linha de hopper. Nove hoppers, tá vendo? Que é onde a gente vai lançar os negocinhos. Então, vamos lá. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Acho que a gente não precisa muito se preocupar onde tá encostando o hopper, não. Aliás, sinceramente, acho que tá na mesma. Mas olha que bonito aí. Tá na nossa máquina aí, ó. Ah, no Fox, como é que funciona? Então, não tá funcionando ainda. É bonita e tal. Olha que beleza, que bacana. Bonitinha. Sabe o que tá faltando? Depois que você faz tudo isso, tem que clicar com o martelo em algum lugar. Se eu não me engano, é aqui na frente, ó. Se a gente vir aqui, pega o seu martelinho com o botão direito aqui. Aqui? Não. Aqui? Aqui, aqui. Onde é que clica, tio? Onde é que clica, tio? Tem que clicar em algum lugar e funcionar, mano. Se não, não vai, mano. Ah, eu acho que é aqui, ó. Ah, tá de sacanagem. Tem que clicar na fence, mano. Como é que eu ia descobrir que tem que clicar na fence o bagulho, velho? Ah, mano. Ai, não. Tá. Vamos lá. Agora sim, temos a máquina. Como eu disse pra vocês, a máquina bonita, as máquinas aqui do Immersive Engineer são muito bonitas. E ela tá ao contrário, basicamente, cara. É estranho, mas beleza. Aqui a gente tem algumas coisas que são importantes. A gente tem uma saída de material. Tá vendo? Aqui é uma saída. Aqui, se não me engano, aqui entra energia, eu acho. Ah, não. Aqui entra energia. E aqui? Sei lá. Mas ela não tem interface. Diferente da maioria das máquinas que a gente tem, ela não tem interface. Por quê? Porque ela é simples de uso. A gente tem que ligar energia nela, ela vai começar a girar esse bagulho aqui. E a gente joga as coisas aqui dentro, entendeu? Ela joga e processa o bagulho. Não é... Ah, não. Fica pano lá e ela processa. Não, você joga o bagulho. É, joga ela dentro. Assim que funciona, entendeu? Assim o bagulho é louco. Entendeu? Mas vamos lá. Primeiro, como que a gente faz isso? Pra ligar. A gente precisa de mais um conector. Isso é fato. Sempre precisa de um conector, entendeu? Ahn... Eu posso ligar o conector aqui e ligar pra lá. Na verdade, tem que fazer um relay, se eu não me engano. Um relay vai duplicar o sinal. Eu acho. Na verdade, verdadeira mesmo. Eu acho que eu tenho que ligar o outro cara aqui. Pra dar uma saída de energia e ligar dele aqui pra cá, tá ligado? Ai, como eu não farei isso? Como eu farei isso? A gente vai fazer o seguinte. Eu posso fazer um postinho. O que eu falei? Eu gosto de postinho. Achei bonito o postinho desse cara aqui. Como que a gente faz o postinho? A gente vai pegar aqui, ó. Aquela madeira boladona. A gente vai ter que fazer fence. Tá ligado? Não tem fence pra fazer. Vou fazer você. Vou fazer você. Vou fazer fencezinha. Belezinha. A gente pega você e faz aqui um post. Postinho! Que bonitinho. Vou colocar um postinho aqui. Postinho pra gente ficar mexendo as coisas bonitas. Beleza. Com martelo, se não me engano... Isso! A gente consegue colocar aqui um esquema. Pra fazer o esquema. Aí a gente pode... Aqui, fazer mais conector. Eu tenho mais conector aqui? Não tem. Vamos fazer conector. Conector. Eu acho que tem que ser conector... Ou relay. Eu, sinceramente, tô achando que tem que ser relay, cara. Deixa eu pegar um relay aqui. Porque o relay que ele vai duplicar o sinal conector realmente pra conectar a máquina. Deixa eu colocar ele aqui, bonitinho. Belezinha. A gente liga o fio. Pega o fio. Esse cara é fio mesmo? Não. Eu preciso fazer conector também. Eu preciso fazer uma saída aqui. Você viu? Não dá pra conectar o fio ali, né? Tem que ter outro conector. Tem que fazer mais um conector. De baixa voltagem. Pau. Beleza. Vou colocar aqui. Show de bola. A gente coloca esse cara aqui. Aqui, ó. Beleza. A gente conecta daqui pra cá. Não! Aqui não, mano. Não. É que eu acho que eu cliquei no último vídeo. Eu cliquei aqui pra fazer alguma coisa e fiz cagada. Tá. Mas a gente vai clicar aqui. Aqui. Rá. E daqui. Aqui. Ai, que bonitinho. Olha lá. Beleza. Tá vendo que tem pochinha? Pochinha é demais, mano. Pochinha é muito louco. Beleza. A máquina ligada e tal. Ligou? Hum... Ainda não. Ainda não ligou, não. Tá. O que que tá faltando? Eu acho que eu tenho que mudar aqui o negócio aqui. Esse aqui é o controle da máquina, criado. A gente pode simplesmente fazer o seguinte. Tem dois esquemas aqui. A gente pode vir aqui e fazer uma lever. A stick. Aí, cobblestone. Bonitinho. Não. Pra pegar, né, filho? Pra pegar, né, filho? E a gente pode fazer o seguinte, ó. Põe aqui no redstone e liga. Isso aqui é pra ligar. Não é? Não é? Será que eu tenho que jogar alguma coisa dentro pra ele funcionar? Eu achava que ele ficava funcionando indireto. Deixa eu ver aqui. Or. Ore. Or. 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 Vamos lá? Hum... Tem alguma coisa errada nisso aqui, cara. Tem alguma coisa errada que eu, meninão no faxon, não tava sabendo resolver. Hum... Tem que descobrir aqui, galera. Pera aí que eu já vou descobrir isso aqui, mano. Deixa eu matar esses bichos aqui, deixar de dia e vou descobrir o que tá acontecendo. Eu sou meio burro mesmo, né, cara? Sabe o que aconteceu? Eu jogo aqui e não funciona só por quê? Porque eu desliguei. Ele, inicialmente, ele é setado pra funcionar sem isso aqui, ó. Tá ligado? Você joga lá, ó. Uh! Funciona, tá ligado? Só que ele só funciona realmente quando joga. Vocês vão ver que é bem rápido o negócio. E realmente, deixa eu ver se tá consumindo muita energia. Tá de boa. Tá de boa. Deixa eu ver o seguinte. Vamos dar uma brincada aqui. Energia. É, enquanto o negócio quer ligar direto, esse meninão aqui não dá conta não, mano. É, não dá não. Uma outra coisa que você tem que tomar cuidado é que se você cair aqui, dá dano, tá? Tá vendo que eu tomei um dano? Então toma cuidado. E vocês viram que o output tá saindo ali. Ah, não, Fax, quer desligar. Então você vem aqui e mete a redstone aqui, mano. Ó, eu vou desligar, pá, pum. Acabou, mano. Desliguei. Não, mas eu quero ligar de novo. Liga de novo. Tá rodando, tá rodando. Tá processando lá. Né? Rapidinho, mais ou menos. É uma máquina... É bonito. Bonito é, tá ligado? É um crusher de verdade. Se for pegar uma máquina dessa na vida real, é desse jeito. Entendeu? É dois rolão, um compressor, fica rolando. Pá, procura um crusher no YouTube, você vai ver. Real crusher, tá ligado? Não é o crush do... Que não, dos seus namoradinhos e namoradinha, não. É isso aqui. Isso aqui é um crusher. Beleza. Aí como é que a gente faz, cara? Ah, no Fax, é ruim ficar aí colocando e tal. Então, a saída, galera, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode simplesmente pegar um baú aqui, wood, e pôr na saída. Pelo menos a saída vai ficar menorzinha, entendeu? Fica bonitinho. O que acontece? Coloca aqui direto, bonitinho, e a gente pode jogar. Tá vendo? Aí o que acontece? Vai processar, rapidinho. Vou falar pra vocês que é bem rápido até. Perto dos processamentos que a gente tem de outros mods aí, ele é bem rápido. Então, pra mim, vale bem a pena. Eu acho que esse processo aqui, se a gente for trabalhar com ele, vai ficar bolado. Mesmo porque eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso jogar tudo de uma vez, entendeu? Ele vai processar tudo, mano. Vai ficar processando, tá ligado? Não precisa ficar me preocupando. Eu posso jogar trocentos milhões de coisas. E, se eu não me engano, eu posso vir aqui e pegar um de cobre também, junto, tá ligado? Junto. Ah, Cooper. Deixa eu pegar meio stack de cobre aqui. Eu vou jogar junto, entendeu? Ele vai processar um depois do outro. É a melhor coisa. Ah, não. Você não. Joga aqui, ó. Ele reconhece, tá ligado? Joga tudo e plau. Se você jogar alguma coisa que não processa... Vamos supor. Deixa eu ver. O que eu posso jogar que não processa? Terra processa, acho. Mas se você jogar uma flor... Flor... Merda. Flor não processa. Entendeu? Aí ele simplesmente vai destruir o item, tá? Então, toma cuidado pra não jogar um negócio que não processa. Que ele simplesmente... Ó, o coração do zumbi. A carne do zumbi. A florzinha. Ele... Não. Vai ficar ali. Vai ficar ali no meio, tá ligado? Ele não vai absorver, entendeu? Mas ele tá processando aqui. Vai processar todo o ferro que a gente tem. E depois a gente já vai conseguir processar o cobre na sequência. Ah, mas no fax, eu vou ter que ficar subindo toda vez pra jogar as coisas lá em cima. Tals. Então, aí você tem outras soluções, entendeu? O que a gente pode fazer... Tem um negócio chamado... Um negócio bacana aqui que a gente pode fazer. Um negócio chamado Conveyor Belt. E esse cara aqui é um carinha bacana. A gente pode fazer ele com borracha ou com leather. Eu vou fazer com leather porque leather é mais fácil do que eu conseguir aqui. Vamos fazer alguns aqui. Show de bola. Eu vou também fazer esse cara aqui. Splitinho. Olha, dá pra splitar ele. Que bacana. Fazer em dois. Da hora. Vou fazer um desse aqui também. Alguns desse. Pra gente testar algumas coisinhas. Deixa eu pegar mais alguns minérios aqui. Cobre. Show de bola. Isso aqui, galera. Basicamente, o que ele faz? Ele vai fazer... Vai fazer uma... É um Conveyor. Vocês já viram um Conveyor aí no Faculdade? Em outros lugares. Esse aqui é o Conveyor do nosso amigo. Engineer. Ah, peraí, peraí. Nosso amigo... O Mercilio Engineer. Ele é legal. Da mesma forma que todos os outros. E eu acho que ele tem algumas funcionalidades mais bacanas ainda. Vamos dar uma olhada nesse cara aqui. Que esse cara aqui eu nunca vi. Ui, que da hora. Ui, como é que eu ponho esse aqui? Ai, que louco. Eu não preciso nem colocar. Ele vai levantar o item. Olha que bonito. Olha que beleza. Olha que bacana. A gente pode colocar esse cara pra cá. Ele já tem um esquema de setinha pra gente colocar também. Dá pra virar ele depois, se eu não me engano. Quer ver? Cadê o martelo? Martelo, martelo. O martelão é a ferramenta mãe aqui do Mercilio Engineering, tá ligado? Joga aqui. E olha que bonito. Agora a gente pode pegar itens. Em vez de ficar subindo ali pra jogar, eu posso jogar aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Olha que bonitinho. Ó. Ó. Olha lá. Olha que da hora, véi. Jogou. Puf. Caiu. Jogou. Jogou. Puf. Caiu. Muito bom, ó. Tá vendo ali? Ah, processa gold. Ó. E ele ainda lança algumas coisas além. Eu não pus pra processar níquel. Ele conseguiu níquel no processamento do ferro. Entendeu? Eu não pus pra colocar, pra processar gold. Ele processa gold no processamento do cobre. E ele tá duplicando. Realmente ele duplica os negócios. Entendeu? Ó. Tá processando mais gold ainda. Aí que beleza. Entendeu? Joga a cobre aqui. Bonitinho. E joga ela pra cima. Entendeu? Ah, meu fax. Mas eu não quero ficar jogando aqui. Aí também você quer demais, né, véi? Você quer que jogue do baú automático pra você? Entendeu? Podemos até colocar o baú, mano. A gente pode até colocar... Deixa eu ver aqui o que eu posso te ajudar aqui. Tem uma box aí. É do Botânia. É... Botânia. Não. Arroba o Botânia. Ah, tem um item aqui do Botânia. Que eu acho ele muito legal. Open crate. Esse cara aqui. Pra fazer ele a gente precisa de Living Wood. Que eu não tenho, por sinal. Mas se não me engano eu tenho esse item aqui pronto já. Open crate, tá vendo? Belezinha. O que esse cara faz? Ele meio que conecta um baú. Vamos lá. Deixa eu pegar um outro baú. Chest. Chest. Tem baú. Wood. Ele derruba tudo que tá ali no baú. Ele derruba no chão mesmo. Entendeu? Ele é uma caixa aberta. Basicamente esse é o nome do item. Então você coloca ele aqui em cima. E vamos colocar um baú em cima dele aqui. Vamos ver se funciona esse negócio aqui. Se eu colocar um cobre aqui. Ah, crate. Ah, crate. Mardito. Eu tenho que colocar um hopper ainda. Oh, desgrama. Desgrama. Mas vamos lá. Vamos pro hopper. Pega nada. Hopper. Tá bom. Você quer um hopper? A gente põe um hopper pro C. Tá ligado? Mas basicamente ele vai derrubar. Ele vai fazer alguma função que o hopper não faz. Se eu colocar o item aqui. Ele vai jogar pra dentro. Eu não vi ou não foi? O negócio tá me desfazendo só porque... Eu não tô gritando nisso, cara. O negócio tá se desfazendo de mim. Open crate. Por favor, né, cara? Eu sei que você funciona. Não é possível, né? Não é possível. Pera aí. O que que tá faltando aqui? Não. Tem que fazer esse negócio funcionar agora. Esse negócio é questão de honra agora pra mim. Não tô feliz. Não tô feliz. Ué! Por que que em cima da porcaria... Hum, já sei. Já sei. Tem que tá um bloco a mais, tá ligado? Ela é sentimental. Ela precisa de espaço. Entendeu? Ela precisa de espaço. Ai, que coisa, né, mano? Ai, que dó. Ela precisa de espacinho. Senão não funciona. É, entendeu? Ah, frescura do cão. Eu não sei. Será que... É, da caixa não vai. Vamos colocar aqui, ó. Beleza, agora vai, ó. Se eu quiser, eu coloco aqui. Aí ele fica jogando pra você, entendeu? Você faz do critério que você quiser, entendeu? Mas já foi como eu te disse. Não é um item do... 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 Merchinho de Ninho, entendeu? Mas foi... Ô, caraca. Mas funciona. Entendeu? Mas funciona. Aí ficou bonitinho aí. Ah, tá processando. Pá, belezinha. Ah, mas não fala que você tá processando. Você joga no negócio. Então, cara. Não... Não tá legal ainda. Eu quero processar essa saída, né? Já estamos tirando o negocinho. Quero processar. Deixa eu ver aqui. A energia tá arregaçando. Não dá conta. Mas pega nada. A gente vai dar um jeito. E... Deixa eu ver aqui. A gente pode fazer, sabe, o seguinte? A gente pode pôr o... Se eu colocar um conveyor aqui, ele tira os bagulhos do conveyor. Acho que não é o conveyor. Deixa eu botar aqui. Ele não tira o negócio do baú, tá ligado? Mas a gente pode pôr o conveyor direto. A gente pode pôr o conveyor sapão aí pra fornalha, entendeu? A gente pode fazer o seguinte, ó. Tem um outro conveyor boladão. Que é esse cara aqui, ó. Esse aqui é de splittal. Esse aqui é com roper. Eu não tenho roper. Mas a gente faz um roper. Roper. Beleza. Esse cara aqui. Vamos fazer também uma furnace. O que eu tenho de fornalha aqui? Furnace. Eu só tenho muito fornalha elétrica, né, cara? Eu tenho uma fornalha que não é elétrica. Tem iron furnace. Inductive furnace. Shared furnace. E vamos fazer ela de ferro. Eu tenho ferro e não tenho fornalha aqui. Beleza. Fornalha de ferro fica mais bonita, mais industrial e tal. Mas é uma fornalha que funciona com carvão. Entendeu? Não, 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 não. Não é normal. Funciona com carvão que nem toda outra fornalha. Ela é um pouquinho mais eficiente, tá ligado? Vamos fazer o seguinte. Vamos quebrar tudo isso aqui. Beleza. O que a gente vai fazer? Vamos colocar essa fornalha mais pra cá. O negócio tá caindo, certo? Tá caindo lá, saindo aqui. Beleza. Vamos colocar um conveyor belt aqui. Não, tá cá, né, filho? Aqui, ó. Coloca aqui. A gente vai colocar esse conveyor aqui em cima da fornalha. Não, né? Aqui, cara. Olha que belezinha. E vamos colocar esse aqui. E ligando os dois. Aí o que vai acontecer? Ele vai vir pra cá. Vai cair. Beleza. Mas vai sobrar alguma coisa ainda, né? É complicado, né, no fato. Vai sobrar um negócio aqui. Vamos fazer outra fornalha. Fazer outra fornalha porque não ficou em uma, sai na outra, entendeu? Ficou em uma, sai na outra. Depois tem que fazer o processamento pra tirar essas coisas da fornalha e tal. Como eu tô falando. Eu não tô querendo usar. Eu tô tentando usar o máximo que a gente tem do imersivo de inimigo. Se não tiver, você pode usar os outros mods se quiser, entendeu? Mas vamos lá. Vou pegar aqui uma outra fornalha. Aí vamos do lado da outra assim. Coloca o outro negócio aqui em cima. Fiz outro. Cadê? Aqui, ó. Outro desse aqui. Pra se passar alguma coisa, fica aqui também, né? Esse cara aqui, como ele tem o hopper, ele vai jogar pra dentro da primeira coisa que tem. E esse cara aqui, cadê? Vamos ver aqui, ó. A gente consegue pôr um aqui. Mas não fala que você tá usando essa porcaria dessa fornalha. Que de carvão, mano. Você tá de sacanagem, né, velho? Então. Não é que eu tô de sacanagem. Porque se você tiver com o imersivo de inimigo, você não vai ter uma fornalha boladona que nem a gente tem. Só que você tem um item que pode te ajudar muito nisso aí. Que, se eu não me engano, ele chama... É... Aqui, ó. External Reader. Deixa eu ver se eu vou fazer um aqui. Já mostrei como é que faz a cor no último episódio. Pá, pá, pá. External Reader. Belezinha. Esse cara aqui, ele vai transformar a energia elétrica em calor. E ele meio que vai substituir... Deixa eu colocar daqui pra lá. Ele vai substituir a sua fornalha. Como aqui é um Relay, eu posso colocar um conector direto aqui, assim, ó. Aí a gente vai conseguir conectar o cabo. Cadê? 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 Au, 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 au. Cadê o cabo, velho? Conta aqui. Conectar direto do Relay. Porque o Relay a gente consegue tirar mais de um cabo no ex-Relay, entendeu? Aí ele vai ficar ligado aqui. E eu fiz cagada, acho Não é possibro Não é possibro que eu fiz cagada Será que eu usei o bloco errado? É só uma besta, né, mano? Não pesquisa antes Faz cagada, pera aí que eu sei que tem um bloco Que funciona Ou o bloco não pode, às vezes não funciona Ou o bloco não funciona com a porcaria da Fortnite E do Soulcraft, entendeu? Que pode ser uma verdade, porque esses mods aqui Às vezes não se conversam, os bichos, eu não quero falar com esse mod Não fala, tá ligado? Deixa eu entender o que tá acontecendo aqui É, ele funciona mesmo É desse jeito mesmo, é esse cara mesmo O problema é o seguinte, que fornalha não Não conversa, os mods não conversam O Soulcraft não quer conversar com o esquema Cadê minha cubo? Aqui, ó Ai, caraca, eu mereço mesmo, né, velho? Vou ter que ficar trocando a fornalha do mod Porque o mod não gosta do outro, entendeu? Porque a fornalha do Soulcraft é metida Ela não quer funcionar, não Pra quê, né? Pra quê funcionar? Não, não precisa, tá vendo? Funciona Talvez aquele outro mod boladão Como é que chama aquele mod lá? Aquele das fornalhas boladas? Talvez funcione, tá ligado? Então, se você quiser fazer um mod pack, isso aí Vai funcionar Então, a gente tem aqui o processamento Se eu pegar e jogar Lógico que eu não tô tirando nada aqui ainda Mas lógico que Se eu jogar cobre aqui agora Deixa eu pegar aqui Eu vou tirar metade disso aqui Porque senão vai dar merda Tira isso aqui, belezinha Depois a gente joga no esquema Se eu jogar o cobre aqui agora Deixa eu pegar aqui Você Seis Oito Só pra gente fazer um teste O cobre vai ser processado Bonitinho Da mesma forma que o outro Deixa eu tirar o anel também Porque senão eu vou começar a pegar o negócio Joga pra lá Processa Beleza Ele vai sair aqui O cobre vai ficar na fornalha Olha lá Que beleza Se sair um ouro pra casa Ele vai vir pra outra Entendeu? Ele vai vir pra outra fornalha Olha lá Olha que bonitinho Ele processa aqui também E é tipo assim É tudo duplicado Tá saindo duplicado Cai aqui Tem que tomar cuidado Com a velocidade de processamento Provavelmente se for fazer um negócio Bacana Bacana mesmo Você vai ter que colocar Várias fornalhas aqui Uma do lado da outra Ou você faz a fornalha boladona Que eu falei pra vocês E liga a energia Como isso aqui é RF Talvez se você tinha uma geração Boladona de RF Você consiga converter Vou mostrar Eu vou buscar isso aí Mais pra frente Porque agora Eu não testei isso ainda Mas como é tudo RF Com certeza você vai ter uma forma De converter o jeito Ou você clica isso aqui Na máquina e funciona Vai saber né Mas você consegue aí Conectar várias fornalhas Fornalha mais rápida Talvez um outro mod Ou você faz um Um darel de Duzentas fornalhas Uma do lado da outra E você consegue processar Mas aí você tem Sua primeira máquina boladona aqui Do Immersive Engineering Pra processar E depois Vai ter outra fornalha também Vai ter as fornalhas mais boladas Entendeu Vai ter os negócios mais rápidos Mas por enquanto É o que tem pra hoje E é isso aí galera Eu acho que Deu pra mostrar bem Essa máquina é muito bonita Sinceramente Eu acho Daora demais Isso aqui Entendeu É um negócio de processamento De minério E tal É mais parecido com realidade Lembra que eu falei pra vocês Que o mod não tem nada De absurdo Mas ele faz A mesma coisa Que os outros mods fazem Só que de uma maneira Que é mais real Que nem Isso aqui É realidade Em fábrica Você vê conveyor Desse jeito Que funciona dessa mesma forma Esteirinha Você joga o negócio Na esteirinha Vai Sobe Vai Bonitinho Entendeu Funciona bem E é isso aí Então eu espero Que você tenha gostado De mais um vídeo Da nossa Partezinha Da No Fox Land De Immersive Engineering Se gostou Como sempre Não esquece de deixar o like Não esquece de comentar Não esquece de se inscrever No canal se não é inscrito E mais por dentro de tudo Não esquece de compartilhar Este vídeo com seus amigos É isso aí galera Vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Valeu Falou Fui